e não parou papai ela ó e não parou vem vindo outro aqui ó e vem vindo outro aqui embaixo também ó e a outra aqui ó ó e aí e não parou aí papai nossa tá entupido de linha ele ó olha o outro lado o carro do outro lado desculpa ai ai tem outro lá tem outro aqui ó esse verde aqui é da hora hein mano ai hein parou a naupe papai você saiu da linha né saiu da linha que eu tô na rabiola Olha o verde aí Olha o Heitor Tá tirando alto agora Olha o outro vindo aqui Olha o outro vindo aqui É uma raia Puxa Heitor Puxa, puxa, puxa Cadê o verde? Olha o verde caindo aqui Aí Bruno, a frente vai cair aqui Você não cai não? Ah não, vai longe Um peixinho Vai, puxa Olha o verde vai cair ali Cadê o peixinho? O peixinho vai cair aqui Olha o peixinho Vai puxar Bruno, puxa a linha Olha o peixinho passando aqui Aí rapaziada Aí puxa a linha Aí baby Alguém catou aqui ó Aí dá uma olhada aí Betinho Aí Betinho monstão papai Aí Tinha zica aí baby Ah pega o baby Aí o monstão aí ó Tamo junto Ó o outro lá indo lá Ó aquele ali ó Colorido bonitinho ali Eu ia jogar réu Mas puxar na outra rua Você viu? Tem um lado montado lá na praça Lá? É, tá no alto Aí vem toda rabiola Caramba Milagre É, tinha zica rapaziada Levou o pipa Estrela B a linha caiu em cima assim no fio Gustavo foi tacar o réu e enroscou a linha E levou? Levou Deixa eu break down Aí lá Betinho 8x6 rapaziada Resgatou a nave Ei baby Betinho 8x6 pegou seu pipa baby Pega o papai Aí eu mostro Olha o carro aí Olha o carro aí Carretilha, linha, pipa Você não vai levar não? Não A linha A linha né Aquele dia nem deu pra levar muita linha né Ah Abatei os pipão aqui ó Olha os pipão aí Olha o barulho Cortaram a rabiola de alguém aí ó Aí vindo um grandão aí ó Betinho Vai rapaziada ó Vai rapaziada ó Vem a roda baby Olha ele vindo aí ó No prédio Se ele passar do prédio vem aqui ó Caiu antes do prédio Betinho caiu antes do prédio ali ó Olha rapaziada ó Tamo junto Olha rapaziada Captego? Aí lost baby Somos barcos Olha a linha aí ó Olha que eu peguei ele Olha rapaziada Olha que eu peguei ele Que eu puxei longe ó Olha aí Olha que eu puxei ele no deus Rabiola Olha que chegou aí ó Olha eu vi isso aí Cicatou Eu tava na rua de cima Cheio de linha Mais rapaziada Tamo junto Olha os naves Olha tanto de linha Mais rapaziada Tamo junto Mais um aqui ó Olha que eu fui lá Olha que eu fui lá Olha que eu fui lá Ah não, cortou. Ah não, cortou. Ele vai subir? Ah não, cortou. Não, cortou. Não, cortou. Não, cortou. Tá ficando na árvore ali. Saiu. Saiu, rapaziada. Você viu que trampo. No finalzinho. O outro passou, mas eu peguei esse. No finalzinho, rapaz. No finalzinho, no finalzinho, no finalzinho mesmo. A força do bagulho. Olha. Olha o tanto de linha. Vou puxar em cima dessa calçada aqui, ó. Agora vai enrolando. Eu cortaram o réu. Cortou o réu, rapaziada. Peguei ele, cortou o réu. Aí, consegui pegar de novo no finalzinho. Caramba. Muito a linha, muito a linha, rapaziada. Estava ali embaixo. Estava ali embaixo. Vou enrolando. Não dá para enrolar. Eu vou... Puxar depois eu vou enrolar. Essa é uma força. Aí eu vou enrolando. Pega ali na ponta da linha e vou enrolando. Apego, papai. Parabéns, Maroles. A zica, papai. Escapou, cortou o réu a primeira vez. A segunda não passa, não, papai. A segunda não passa de jeito nenhum. Olha o tanto de linha. Foi lotado de linha. Bom que ele subiu. Ele estava lá atrás, olha. Estava longe. Bom que consegui pegar. Bom. Parece que será passado. O oeste vem na nova. Vamos mais para cá agora. Olha uma latinha. Caramba, que resgate, rapaziada. Olha onde eu baixei ali, no meio das aves. Aê, Maroles. É uma zica, papai. É isso aí, papai. Deixa eu colocar a linha aqui. Olha o meu réu aí. Ainda bem que consegui. Colar essa linha rapidão, né. Acho que vem chuva. Estou querendo ver chuva. Perdi dois, mas beleza. Peguei esse. Vamos enrolar a panela, rapaziada. A ponta da linha ficou aqui, ó. Aqui, ó. Vamos bem pertinho do chuveiro. Vamos correr que a chuva vem vindo. Vamos correr que a chuva vem vindo. Tá na linha, pessoal. Vamos tá na linha. Olha o tanto. Bora bailar até ele. Embaixo lá, volta até lá, ó. Viu? É, nós. Olha lá, Maroles. Olha lá. Olha o joelho zoado. Tá conseguindo fazer vídeo. Parabéns. Cansado, rapaziada, tô cansado Chapar de bike não é brincadeira, não Já volto aí, rapaziada, pra mostrar o tanto de linha, beleza? Finalizando aí, ó, ó o tanto de linha Ó Aí, ó, pipa aqui, ó Latinha, arrasou Pega, papai Aí Chapar de bike, rapaziada Aí, tá tudo de linha E o pipa Nossa, rapaziada, tamo junto Tá com a sua Outro foi também Vem André, vem, 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 vem Tá filmando? Tô Pode filmar, hein Vou botar de cima lá Aê, garoto Ó, 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 vai oscar, vai oscar Ah, pega o papai Ali, aqui, 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 olha lá, aí, olha lá, aí Pegaram, 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 ó a avenida Pegaram não, pegaram não Roscou Roscou, pai Roscou, pai Roscou, tá caindo, vai, 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 vai Chegou Chegou Vai, filho, vai, filho Puta, quebrou meu réu Quebrou meu réu Sem, 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 sem desespero Vai, vai devagar, vai devagar A carinha abaixou aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Agora pegaram, agora pegaram Pegaram Valeu Olha onde que o meu réu foi Deu certo? Pegou? Aí, ó É do barraco, papai Mais um só, viu Show Pela linha ainda, hein Olha onde ficou a beola Puxa Foi na mão Foi na mão Foi na mão Foi na mão Puxa É Celofane Caraca, parece fácil Vem, 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 vem Aqui, ó Bem aqui, ó Aqui, ó Na avenida Na avenida É nóis, pai Pegaram, pegaram, pegaram Pegaram Caramba, eu falei que ele ia tomar réu, mano É, foi mesmo Aí, barraco Tá pego, papai Pego Errei o réu, mas peguei pela linha Tá pego Coríntia Do Tito Do Tito Peguei Não tinha linha Na rua Não ia estar na rua Ei, grande, passa aqui pra mim Tem o dom Ei, parça, dá linha pra mim Pode pegar, pode pegar a linha pra você aí Pode pegar a linha pra você aí Pode quebrar Nossa, vai atrás do outro Pego, Tito Esse aqui eu vi subindo, hein Eu ia pegar Eu vi subindo, hein É lá da Aurora Lá Lá da Aurora Ah, eu ia pegar ele, mano Só o pipa bonito E esse é o Corinthians Esse aqui E aí, pai Tá pego, papai Amarelo, amarelo Passou Passou, passou Ó, André Tem gente aí na trás Tem pirapipa Aqui não pode morrer Olha o carro no chão aí Pedi mó tempo, mano Já peguei Ela tá no chão, mano Aí, ó Não falou que iria do Corinthians? Caralho Não falou que iria Catala do Corinthians? É nóis, pai Pega, papai Pega, papai É É um réu ali É isso, tem tempo justo, mano Aquele lá O cara não pegou lá Qual? Não O réu, o cara Os cachorros Saiu do réu dele e vim embora Ah, foi embora? É louco Pra não se matar sozinho lá É nóis, rapaziada Quem tá aqui, Andrézão? Morou, mano Pegou, papai Obrigado, mano Tá aí, ó Pedro É Pedro, papai É o Pedro, é Tá pego, papai Ei, Titão Tá pego, papai É nóis, rapaziada Tamo junto Tamo 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 Tamo